Eu não me corto com vaias. As vaias deles significam o aplauso da sociedade. Quero dar uma boa tarde a todos, ao presidente, aos colegas vereadores, ao público presente, em especial a cada um dos cidadãos blumenauenses que nos assistem pela TV Legislativa. Eu fico muito feliz, na tarde de hoje, em encontrar os movimentos esquerdistas, feministas, aqui de Blumenau. Fico muito feliz mesmo, porque vocês vão passar vergonha ao vivo em rede municipal. Assim, vai ficar mais fácil mostrar para a população as suas falácias e as suas mentiras. Ainda mais, senhores, ainda mais quando nós, parlamentares que somos, temos a obrigação de falar o que tem que ser dito em defesa da população de bem desta cidade. Querem respeito, mas não respeitam ninguém. Nos chamam de fascistas, nos chamam de homofóbicos, difamam a família brasileira, difamam a fé cristã, difamam os homens, gritam, gritam, chamando os homens de estupradores em potencial, difamam, difamam as próprias mulheres deste país, a grande e imensa maioria esmagadora das mulheres deste país, que são trabalhadoras, que sustentam as suas famílias, que criam os seus filhos com educação e com valores. Vocês, vocês que começaram aqui na sessão de hoje, falando que o Estado é laico, mas não respeitam a fé cristã, como bem demonstraram. Vocês que reclamam da família tradicional brasileira, mas vieram de uma família tradicional brasileira. Vieram de uma família tradicional composta por homem e por mulher. Sabe por quê? Porque é a única família que gera vida. É única, é biologicamente isso. Mesmo assim, vocês não a respeitam. Reclamam da política de tudo e de todos, e hoje, em especial deste parlamento, mas não têm coragem de participar do processo político local. Não têm coragem. Vocês não respeitam nada e nem ninguém, mas querem ser respeitadas, senhor presidente, elas querem ser respeitadas. E agora, querem desrespeitar as crianças também. Vamos lembrar, coloca a foto ali, Ari, que foi uma feminista, como uma dessas que estão no plenário dessa casa, que levou a sua filha criança ao Museu de Arte Moderna, ao Museu de Arte Moderna, em São Paulo, para ver um homem nu, para fazer ciranda com um homem nu. Foi uma feminista, tal como vocês. Vocês querem que nas escolas, passa outra imagem, Ari, seja isso colocado no muro? Cenas de sexo homossexual e heterossexual para crianças? Isso é uma vergonha. Vocês querem pregar nas escolas que o menino não é menino? Que a menina não é menina? Isso é uma vergonha, uma covardia. É uma covardia. Vocês querem definir a sexualidade das pessoas como se fosse uma mera construção social e rejeitam a identidade biológica. Isso é uma covardia que é rejeitada, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina do Brasil e dos Estados Unidos. Além de ter sido rejeitado, politicamente, não só aqui em Blumenau, mas na Assembleia Legislativa do Estado e também no Congresso Nacional. Sala de aula, senhores, é lugar para aprender ciência, matemática, física, química, não é para fazer experimento social. Respeitem as crianças! Respeitem as crianças! Se deem o respeito para serem respeitados. O que a ideologia de gênero promove é uma verdadeira covardia com as crianças. É uma verdadeira covardia e nós não vamos permitir. Pode vaiar vontade que a vaia de vocês é um aplauso da sociedade para mim. E para finalizar, o meu compromisso é com pessoas que têm valores, com homens e com mulheres que trabalham todos os dias para serem exemplos para suas famílias. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.